Dica para início de luta no guia, o que eu gosto de fazer, tem várias coisas que eu gosto, mas é uma das coisas que eu gosto de fazer. Então, quando a gente já começou a luta, eu fiz uma pegada na nuca e ele também fez uma pegada alta, tá? A outra mão, geralmente, ele coloca aqui no antebraço, no trecho, fica a critério do cara. Só que a minha mão da nuca, eu não gosto de ficar puxando ninguém, deixo ela bem leve. E a outra mão aqui também, deixo bem leve, porque eu consigo fazer, a mão da nuca, eu consigo trazer o cara da mão para frente e a mão do trecho, eu consigo empurrar o cara. Então, o que ele quer? Mas deixa a base sempre paralela. Então, nessa situação, a mão da nuca, o que acontece? Se você empurrar o cara para baixo, pensando em ele abaixar mesmo, ele faz uma força para cima, para posturar, porque você quer jogar de novo. E quando ele faz essa força para cima, você roda a mão aqui, olha o corpo que entra e a nuca também, vai ficar um mergulho só. Ok? Então, o moleque, o caderno tem que levantar, o outro é com a ilha para as bolsas, tá? Então, olha a mão, a primeira dica. Segunda dica. Iniciei a nuca, aí colocou a mão lá, entendeu? Então, já, a empresa é quase a mesma pegada de espelho, quase igual a nuca. Então, eu gosto de fazer o seguinte, com esse braço aqui agora, mesma coisa, eu sempre posso estar andando ali, porque nessa andada que foi um pouco atrás, ele foi um pouco... E aí... A CIDADE NO BRASIL